Para quem você daria a peruca? Para vovó. Oh, bom, já ia pedir mesmo, olha. Meu Deus. Mulher, tu tá me vendo porque tu tá com inveja. Eu também não queria não, mulher. O cabelo, não, não gostei não dessa peruca não. E a saia vermelha de esteirinha? Vou dar para vovó. Ela é bonita. Eu queria, mulher. Que manda ela ficar surindo de vovó? Olha esse fotinho. Não vai dar nela não, mulher. Não vai dar nela não. E a saia azul? Vai para a mamãe. Eu? É bonita mesmo, olha. E a tiara de chifre? Eu não acredito não, Julito. Vai me dar essa tiara, que é chifre deste tamanho. É porque eu fui junto, vó. A primaria. É porque eu não ia combinar com esse, né? Para quem você daria a tiara azul? Vovô botou chifre. Não, brincando. Para mim é. Vovô não, papai. A vovô de Julinha vai com essa. E a tiara de máscara? É para vovô? Ô, gente, Julinha. Não vou ficar com nenhuma tiara, mulher. E a tiara de esteira? Boa filha, boa filha. Toma. Eu quero lá, isso? Eu quero não. É o que tu merece, é isso aí. Deixa, mãe, não tem problema não. O que vai ser que eu senti? Você vai morar na casa da sua avó, viu? Pode vomar, minha, né? Tá com a tinta de hoje. Viva pra morar comigo. Eu faço os brincos. E o brinco de máscara, você daria a quem? Vamos, já tá com a tinta, por favor. Deixa, mulher. Deixa, deixa. Não, eu não quero isso não. A gente cria os fi com isso. Eu não quero isso não. Adoro, evite aquilo que eu vou...